Olha só, o Comando Regional da Polícia Militar em Telflotone realiza o segundo encontro operacional do ano. O evento conta com a presença de promotores de justiça para discutir violência doméstica e também do comandante do BOPE para debater o novo cangaço, né? Entre outros temas, Fantone Pesso e Vitor Cui acompanharam de perto lá e conversaram com o comandante da 15ª região da Polícia Militar, Coronel Sandro Aleno Gomes. E ele contou alguma coisa pra gente aí, né, Fantone? Você vai mostrar. O comandante está sendo realizado em Telflotone, nessa terça-feira, o segundo encontro de comunidades operacionais. É uma realização da 15ª região de Polícia Militar. Vou conversar com o Coronel Aleno. Coronel, o que está sendo discutido nesse evento? A verdade é que esse evento, nós começamos ele no mês de julho, é um evento programado inicialmente para dois dias, realizamos, portanto, a primeira etapa em um dia lá atrás, e agora nós vamos trabalhar a segunda etapa. Nós estamos com visitas ilustres na nossa 15ª região, profissionais extremamente experientes, de Belo Horizonte, da região de Valadares, da região de Uberlândia, que vêm trabalhar com todos os nossos 60 comandantes de frações da nossa região e os nossos oficiais. É algo que nós precisamos avançar na 15ª região. Um planejamento para o enfrentamento de domínio de cidades e novo cangaço, além da regionalização do COPOM, que é uma necessidade, nós avançaremos em 2023, sem contar a questão da prevenção da violência doméstica, sobretudo feminicídios na nossa região. E, em relação ao nivelamento de técnicas e de ações, isso também vai ser otimizado nesse segundo encontro de comunidades operacionais, coronel? Com certeza. Nós estamos num momento pós-pandemia e é claro que há uma defasagem em todas as áreas. E a Polícia Militar vem trabalhando de forma muito firme a retomada dos nossos treinamentos. É uma grande vantagem competitiva da Polícia Militar melhorar e avançar ainda mais na redução criminal, não só na 15ª região, mas em todo o Estado. E, para isso, nós contamos com um aprimoramento constante do nosso recurso humano. Na questão da violência doméstica, o apoio do judiciário e essas equipes especializadas de acolhimento às vítimas, como é que elas vão interagir com a equipe da Polícia Militar, coronel? Exatamente. Nós, a gente, vem aproveitando, dentro de uma lógica de benchmark, nós estamos aqui com o Tenente Coronel Paulo Henrique, da região de Valadares, com, representando o Ministério Público, a doutora Patrícia, que daqui a pouco vai estar conversando com os nossos comandantes. E a lógica é nós aperfeiçoarmos o nosso primeiro atendimento da Polícia Militar. Nós temos espaço para melhorar ainda mais esse primeiro atendimento. aproveitarmos as boas práticas na área de Goiânia, na região de Valadares, e avançarmos nessa articulação do sistema, sobretudo com o Ministério Público e com o Poder Judiciário. E, na questão do novo cangaço, é a questão das instituições também se preservar, principalmente aquelas cooperativas, instituições cooperativas que não têm o mesmo nível de segurança ou de prevenção a crimes que existem nas outras instituições oficiais. É, e aí a gente tem a experiência de Uberlândia, de todo o Triângulo Mineiro, até pela proximidade ali territorial do interior paulista, tem uma experiência maior, está mais à frente da gente em termos de planejamento, em termos de treinamento. E a gente verificou, logo que chegou aqui, uma necessidade de avançarmos. E aí a gente vai aproveitar a experiência do capitão Glauber, é um especialista na área e ele vem colaborar muito conosco. Eu não posso esquecer, nós estamos no processo de digitalização da nossa rede rádio, regionalização do Copom, e aí a gente traz o tenente coronel Ricardo Gonçalves, que é o comandante, o chefe do Copom, não de BH, mas da região metropolitana. Então, nós precisamos qualificar ainda mais o nosso atendimento ao público externo, e uma pessoa que dá o atendimento, um profissional que dá o atendimento com a equipe de mais de 6 milhões de pessoas na região metropolitana, tem muito a passar para a gente. Agradecemos ao coronel Heleno. Nicomédias, agora é esperar que essas ações reflitam em mais segurança, prevenção a crimes em todo o Nordeste Mineiro, e contribuir para a redução criminal no Estado de Minas Gerais. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Está aí Fantoni, tudo dito, obrigado meu amigo.